Santo, 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 Santo Santo, domino, vem o sábado, domino, vem o sábado. Santo, 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 domino, vem o sábado, domino, vem o sábado. Vem, 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 v Tens, tens, tens. Venha, vim vuz. Venha, vim vuz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL